Amor, só amor, a não ser um povo com cana se parar Eu vou rogar, não tenho plena certeza como metade de filhos de igreja tu não vai rogar Mas é que tem, não pariu do lado, não sou sujeito para sofrer Mas é que sofrimento que nunca amiste, não me siga também, vai cába Vai cába, vai cába, filhos de igreja também merecem viver drito Filhos de igreja merecem viver na paz Filhos de igreja merecem ir à escola, vai aprender Filhos de igreja merecem ter um hospital de referência Não me se falaram também, pelo menos Um funcionário na trabalha está pagado Fim de mês chega e recebe aqui um bocado, pelo menos Para dinheiro chegar, vai comprar um saco de arroz Para meninos baterem para ir à escola, vai ter dinheiro De segurar aquela família, pelo menos durante um mês Para cá estar arrasta, não Aquilo é que não me siga para todos os filhos de igreja Ninguém que está contra ninguém nesse país Ninguém Ninguém Bom tempo que está compreendendo, a busca está cobrada no mar A busca está cobrada no mar, não está ali para a benção do povo de igreja Não está ali para a benção do irmão da nós tudo Não está ali para a benção do irmão da casa E que não me siga para o que não me siga para todos Estão ali para a benção do irmão da sua banca E que não me siga para a benção do irmão da sua banca Vai ter ela Porque está vivendo, vai falar que não leva no hospital Vai tratar, vai dar para o que é bom tratamento também Que merecei Que não me siga para a benção do irmão da sua banca Ninguém está contra ninguém Não faz isso mal Uma família tem que te sofrer Não nos chamas de nome Vai estar referenciado Amanhã, amanhã Para vir falar com ela Não pode esquecer Não pode pôr dar Não pode pôr dar Mas não pode esquecer Minhas mãos Bom tentar compreender Digo uma hora baia Mas pera não deixe a voz O patriotismo que está fazendo Não, mas a nós tudo não ama 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 Não, mas a gente está atento Com tudo o que é que a gente passa Para que ela Para Deus livrando a sua demofonesa Para Deus livrando a minha demofonesa Que me se gargantando Que me se te ensina na terra Para Deus livrando dela Para que ela Eu vou ter a continuação De uma boa noite, meus irmãos Eu amo a vocês tudo Eu amo a vocês de verdade Eu amo a vocês Eu amo a vocês Eu amo a vocês não luta com tudo, não luta com tudo. Outras pessoas estão desculpando, mas não luta com essas pessoas. Não luta. De qualquer forma, não luta. Não luta com essas pessoas de bandesas. E custa na vida de outras pessoas. E custa na vida de outras pessoas. Para aquilo lá, não luta com essas pessoas de bandesas. Pelo menos a mim. Não luta com essa pessoa de bandesas. Não luta. Se não custa na vida, tudo bem. Para aquilo ali, vou ter a continuação de uma boa noite. Para Deus dar-nos. Diga a saúde para não matar a burra de ninguém. Mesmo que não matem, a geração que vem. Para que passa? O que não passa? Para que sofrer? Como que não sofrer? Entendemos.